Nós vamos revelar para vocês um menu secreto que está aí no seu aparelho Tenho certeza que você não sabe São duas funções secretas, escondidas, que a gente vai estar revelando Que vocês vão habilitar essas configurações aí no seu aparelho E a gente vai fazer todo o passo a passo Qualquer dúvida, você já deixa aqui nos comentários É diferente de tudo que você já viu aí no YouTube E a gente vai fazer todo o passo a passo para vocês, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui no campo dos comentários Inclusive, a gente vai postar outros vídeos relacionados a essas dicas E a gente vai deixar aqui no primeiro comentário fixado, tranquilo? Então vamos lá Primeiramente, a gente vai estar vindo aqui nessa opção aqui da galeria A gente vai clicar aqui na galeria, certo? E como vocês podem ver, aqui na galeria Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou dizendo Aqui na galeria possuem esses espaços aqui, tranquilo? É bom vocês prestarem bastante atenção aqui nesses pontos Então, tem esse espaçozinho aqui Isso é o que eu quero dizer Tem esses espaços, beleza? Foca nisso aqui Que vocês vão ver o que vai acontecer Beleza? Então, aqui vocês vão clicar nessa opção Nesses três pontos aqui, certo? Vocês vão clicar aqui Quando vocês clicam aqui nesses três pontos Vai aparecer aqui para vocês O menu de configurações Em alguns aparelhos podem mudar Aqui essa configuração, beleza? Mas o importante é você clicar nessa engrenagem aqui De configurações, como vocês podem ver Certo? Então, a gente vai clicar aqui nesse menu de engrenagem E a gente vai arrastar até o final Tranquilo? Como vocês podem ver aqui Quando a gente clica aqui em sobre a galeria Vai aparecer para a gente Essa situação aqui, beleza? A gente clica em sobre a galeria Vai aparecer para a gente essa função A gente vai clicar aqui várias vezes No mínimo sete vezes Nessa opção Você vai clicar aí com o seu dedo, certo? Você vai clicar aqui sete vezes Até aparecer isso aqui Quando você clicar sete vezes Vai aparecer esse menu aqui para a gente Deixa eu só revelar aqui para vocês Esse menu secreto Totalmente secreto aqui para vocês Tranquilo? Deixa eu só desativar esse menu Para que vocês possam ver Aqui como é que funciona Tranquilo? A gente vai estar clicando Você vem aqui no passo a passo Você vai clicar aqui em sobre a galeria Quando você clicar aqui sobre a galeria Você vai clicar aqui nessa função Versão Certo? Você vai clicar aqui várias vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tranquilo? Sete a dez vezes Tranquilo? De sete a dez vezes Então é interessante você contar dez vezes Então quando a gente voltar Olha o que vai estar habilitado aqui para a gente Essa função aqui Esse menu secreto Então quando a gente estiver aqui Com esse menu secreto ativado Vocês vão clicar aqui nesse menu E olha só O que é que vai aparecer Totalmente aí Funções de engenharia do aparelho Que acabam aí Estando totalmente escondidas Diferente de tudo que você já viu E a gente vai desabilitar aqui E ativar Duas opções Tranquilo? A primeira delas Que a gente vai estar aí ativando Seria essa daqui Deixa eu só mostrar para vocês Dinâmica Ela vem ativada aí no seu aparelho Certo? Essa opção ela vem assim desse jeito O que é que você vai fazer? Você vai aí desativar Tranquilo? E daqui a pouco a gente vai explicar O porquê você vai fazer isso O resultado disso lá Como é que vai ficar Tranquilo? Então você desativa essa função Certo? Essa função aqui Você desativou já Já está desativada Certo? E agora a gente vai vir aqui Para outra A opção Tranquilo? A gente vai vir aqui Para essa opção aqui Deixa eu só mostrar para vocês Ela está desativada Certo? Que seria essa Show Trash Storage Info Então a gente vai estar aqui No inglês não é do excelente Mas aqui você vai estar Aí clicando em ativar Tranquilo? Então quando você clica aqui Em ativar O que é que vai acontecer? Na verdade A gente vai vir aqui Deixa eu só mostrar aqui para vocês Essa opção Quando a gente clica aqui Por exemplo E clica em excluir Aqui essa Foto O que é que vai acontecer? Quando a gente clica aqui Em excluir Ela vai revelar para a gente Por exemplo Naquelas opções A quantidade de memória Aí que essa imagem tem Certo? Quando a gente vai excluir Alguns itens Ela vai revelar para a gente A quantidade de memória Que a imagem tem Tranquilo? Então isso vai ajudar a gente A ter um controle mais específico Quando a gente for liberar memória Num aparelho Então é muito importante Quando a gente deixa Aquela função que a gente acabou de ativar Essa função aqui Deixa eu só revelar aqui para vocês Configurações Vamos vir aqui Quando a gente ativa Essa função aqui Deixa eu só ver Retornar aqui para vocês Para que vocês possam entender Quando a gente ativa Essa função aqui A gente vai estar liberando Na verdade O acesso à informação Da quantidade de memória De cada arquivo Que a gente for excluir Isso é muito importante Quando a gente for liberar Memória no aparelho Beleza? Então Essa função aqui Que seria Essa função aqui Deixa eu só ver aqui Cadê ela? Essa função aqui Dinâmica Quando ela aí Está desativada O que é que vai acontecer? A gente vai estar liberando Mais espaços Entre as fotos Que ficam na nossa galeria Tranquilo? Então aqui Essa função desativada A gente acaba liberando Mais espaço Entre as fotos Que estão na nossa galeria Beleza? Então o vídeo de hoje Foi esse Totalmente diferente De tudo que você já viu Compartilha Essa função secreta Esse menu secreto Para os seus amigos Para os seus grupos Para que vocês possam estar Ajudando mais pessoas A entenderem um pouco mais Dessas funções avançadas No seu aparelho A gente vai estar publicando Mais vídeos como esse Aqui no nosso novo canal O link vai estar No primeiro comentário Como também Na descrição Então é importantíssimo Que vocês compartilhem Para estar ajudando Mais pessoas aí Com essas funções Mais avançadas Se vocês querem saber Um pouco mais Dessas funções aqui Mais avançadas Que estão aqui Nessas opções O ideal é que você Aí já se inscreva No canal E compartilhe muito Esse vídeo Tranquilo? Até o próximo vídeo E...